Dicas pra você revisar a sua redação antes de entregá-la pra banca, vem comigo. Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, prof. de português e redação aqui da Redação Online. E toda semana eu trago pra você um vídeo novo falando sobre esse nosso assunto em comum, que é a redação, né? E hoje, quando eu falo dicas pra você revisar a sua redação antes de entregar, isso é pra se você entregar aqui pra outra plataforma, isso se você vai entregar na banca do Enem, no dia, na outra banca, seja pra quem for. Todas as vezes que você vai entregar um texto pra ele ser corrigido, você faz uma autorrevisão antes. E você sabe que aqui, a nossa plataforma de correção de redação, é muito importante pra que você entenda bem os seus erros e consiga melhorar ainda mais a sua redação. Mas aproveita que você tá aqui comigo, deixa o seu like, ativa as notificações e fica por dentro do canal, porque toda semana eu venho com um vídeo novo. Pra começar, que você vai escrever a sua redação no rascunho. Nunca na folha oficial. No rascunho, a gente tem o rascunho justamente pra isso, tá? Você começa, escreve no rascunho, faz a sua redação primeiro, antes de fazer a prova objetiva, com a cabeça bem fresquinha. Foi na redação, fez seu planejamento, fez o seu texto, colocou o texto no papel. A cada parágrafo que você vai escrevendo, você olha se esse parágrafo está alinhado com o seu planejamento. Por quê? Porque é importante que o que você quer transmitir, de fato, esteja no papel. Muitas vezes você chega lá no fim e aí descobre que não escreveu o que queria ter escrito, né? Então você tem que ir olhando se cada parágrafo realmente faz sentido com o seu planejamento. Fator 1. Acabou tudo, volta, relê a sua redação. Leu. Depois você vai começar a buscar os erros. E não é buscar os erros na hora que está passando a limpo. É antes, porque há tempo de conseguir corrigir. Aí você leu a sua redação, vai olhar a estrutura. Eu realmente coloquei uma tese? Coloquei um tópico frasal no meu desenvolvimento? Coloquei argumentos? Esses dados estão com os devidos donos de referência? Você vai olhar uma parte bem estrutural. Depois você vai começar a olhar conteúdo e grafia. Repetir palavras? Quantas vezes a Shai já falou para vocês? Não repitam palavras num texto de 30 linhas. São só 30 linhas. Você não precisa repetir palavras, tá? Então, cuida para que nessas 30 linhas você tanto não repita, quanto não erre. Repetir a palavra? Acha um sinônimo. Não sabe a grafia de uma palavra correta? Tem dúvida? Exemplo bem básico. Não sei se eu escrevo guarda-roupa, com ife ou sem ife. Substitui por roupeiro, tá? Não sei se nação se escreve com cedilha ou com ss. Substitui por pátria, tá bom? Então, cuida. Não sabe uma palavra, substitui. Tá tudo certo. É sobre isso. E tá tudo bem. Tá? Então, você vai fazer essa substituição. Depois você vai olhar também a questão que é muito sensível. Conectivos. Conectivos é um bichinho rodeado de pontuação. Ou vem antes, ou vem depois. Mas tem pontuação, tá? Pode ser o começo de uma frase, um portanto. Portanto, vírgula. Tem uma vírgula rodeando ele ali. Pode ser um ponto final. Eu venho de uma fala. Vou colocar em um ponto. Agora eu coloco um contudo. Vou colocar uma vírgula. Então, se for um começo de um parágrafo, é só uma vírgula. Se for, às vezes, um meio de uma frase. Quero ir à festa, mas a minha mãe não deixa. Só uma vírgula, antes do mais. É. Na vinda de uma problemática ou uma tese, contudo, vírgula. Então, veio de um ponto final, colocou o conectivo, veio a vírgula. Você sabe também que isso te ajuda a ganhar uns pontinhos a mais. A gente analisa que você tem bastante repertório na sua fala, no seu vocabulário, com os conectivos. Entendemos também que você sabe usar a pontuação. Então, esse conectivo te ajuda na revisão a todos esses pontinhos aí a mais, tá? São muito importantes. Depois, você vai olhar crase, né? E vai entender se tá fazendo sentido ali o que você quer escrever, né? Não esqueçam, quando olhar a estrutura, que eu falei tópico para o frasal, olha a proposta de intervenção, se faz sentido, se tem o agente, se tem o como, se tem o detalhamento, né? Porque olhar a sua redação faz todo sentido para você, né? Faz isso de você entender, para só então, passar a limpo, tá? Lá para a entrega. E esse passar a limpo na entrega, eu sempre digo para você, deixa parar a passar nos 30 últimos minutos de prova, depois de todas as objetivas. Fez a redação no começo, deixou passar tudo isso, aí você volta, revisa, né? Passa a limpo. E aí, vai com Deus meu chato e é só aguardar a correção. Por quê? Porque é assim que você vai, talvez, lembrar de uma palavra, ver alguma grafia dentro da própria prova objetiva que pode te ajudar. Isso também é revisão, né? Então, esses são passos muito importantes, que não são nada difíceis para vocês, mas que te ajudam muito a melhorar a sua nota. Fala com quem já tira nota mil, para ver se não fez esses passos e deu super certo. Então, uma boa prova para você que vai fazer a prova logo após esse vídeo, e para você que está aí estudando, que vai entrar na nossa plataforma, vai ter a nossa redação corrigida pela Redação Online, não esquece de também revisar, olhar, rever a sua redação antes de entregar. Porque corrigir a redação é a coisa mais importante que tem, para que você entenda os seus erros e consiga melhorar. Correção leva à perfeição. Eu te espero no próximo vídeo, na nossa próxima aula e também lá na nossa plataforma. Beijo, beijo, beijo.